Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tu mandou bater na sua cara, eu te chamo de safada E se você me mandou, me mandou, me mandou Mulher tem que ser assim Gostosa e safadinha Se for fazer papai, mamãe Deixe que eu faço com a minha Mulher tem que ser assim Gostosa e safadinha Se for fazer papai, mamãe E deixe que eu faço com a minha E tome tapa na multinha Eita, mulher e safadinha Eita, mulher e safadinha E tome tapa na multinha Eita, mulher e safadinha Eita, mulher e safadinha Eu já puxei no meu cabelo Já deitava na multinha Te chamei de safadinha Quando a gente fez amor, fez amor, fez amor Mandou bater na sua cara, eu te chamo de safada E se você me mandou, me mandou, me mandou Mulher tem que ser assim Gostosa e safadinha Se for fazer papai, mamãe E deixe que eu faço com a minha Mulher tem que ser assim Gostosa e safadinha Se for fazer papai, mamãe E deixe que eu faço com a minha E tome tapa na multinha E tome tapa na multinha E ação que o batoré